Olá, meninas lindas, tudo bem com vocês? Comigo agora está tudo bem, graças a Deus. Então, vim dar um recadinho pra vocês, que eu tô meio assumidinho do canal, porque eu tive um cálculo renal E por fim, tive que tirar, aí se agravou, internei, tirei, depois internei de novo, porque se agravou, me deu complicação da operação Ocorreu um sangramento que eu não percebi, por causa dos remédios, e eu tive uma outra infecção Aí tive que internar de novo, tomei remédio, e agora eu tô me recuperando Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia, e só vim dar esse recadinho também Então, como eu não posso fazer esforço, porque o meu HB de 12, que é o normal da gente, foi pra 6 Tive que tomar duas bolsas de sangue, e ainda tô me recuperando E pra me distrair, então, tô fazendo arte Não posso pegar, não posso me esforçar muito, posso fazer coisas só, só coisas leves Então, eu tô aqui, com a minha caixa De papelão, o que que aconteceu com essa caixa de papelão? Eu tinha forrado ela, ó, eu tô forrando ela novamente, ó Eu tinha forrado ela, e tinha colocado ela no sol pra secar Só que aí choveu, meu filho não viu, e... Já viu? O que que acontece com a caixa de papelão? Não chova, né menina, gente? Aí, conclusão Ficou toda mole, tive que tirar o tecido, aí eu lavei o tecido, e agora eu tô aplicando ele novamente Aí, eu vou colocar vocês aqui, e vou conversando com vocês, e vou terminando, tá bom? Então, meninas, os vídeos, tá meio paradinho, mas vai em um agora sábado, que já tá programado, tá? E hoje vocês vão me acompanhar só em algumas coisinhas que eu vou fazer aqui pela casa E posto pra vocês logo em seguida, tá bom? Vamos lá? Então, essa aqui é a caixa, então vamos... Essa caixa, meninas, é uma caixa organizadora, que eu quero colocar minhas bolsas dentro Eu tenho uma outra que eu coloco bolsa, só que ela eu vou utilizar pra colocar minhas botas, pras botas ficarem em pé Então, aí eu tô fazendo essa pras bolsas, toda forradinha, fofinha, que é pra não estragar as bolsas Então, a gente, a cola é a mesma de sempre, que vocês já sabem, é com as cores, né? Então, vamos lá, agora eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, tá bom? Pra vocês não ficarem cansadas Depois eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar ela Tá? Então, meninas, agora... Enquanto a caixa seca lá, ó Ai, que bagunça, meu Deus do céu Precisa arrumar esse ateliê Eu vou tingir bailarina Quer dizer, a bailarina eu já tingi, agora eu tenho que tingir as borboletinhas Aqui, ó, eu vou tingir essas borboletinhas, que eu tenho dois pinhos pra fazer Aí a bailarina eu já tingi Ficou assim Que bonitinha O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu tô esquentando a água Aqui, ó Já tem o tingimento lá E agora eu vou... Vou tingir Tô esperando esquentar de novo pra tingir o resto Então, eu vou colocar... Então, eu vou colocar... As borboletinhas Que são essas aqui, ó Colocar duas borboletas Eu vou tirar duas daqui Não, tem oito Então, eu vou tirar quatro Porque eu vou fazer quatro lados e quatro transparentes E aqui tá as bolinhas com as borboletinhas Aí é só jogar aqui dentro E esperar a tingida Quando tiver tudo tingidinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Até lá Mostro pra vocês uma caixinha que eu revestir Essa aqui, ó Aí eu colei várias borboletinhas aqui Que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer com ela, tá? Que é a organização aqui do meu armário da lavanderia Que é esse branco aqui Tá bom? Em breve vai ter tour também da lavanderia Que eu vou arrumar ela direitinho Reformamos, pintamos Tem aí, na playlist tem a reforma da lavanderia Mas eu não fiz o tour ainda Mas eu vou fazer Farei o tour pra vocês Tá bom? Olha o carro do ovo passando Então, já terminei de tingir Aí ficou assim, rosinha, claro Que é o que a cliente quer, né? Também, enquanto eu tava tingindo Foi dar uma ajeitadinha ali, ó Vou mostrar pra vocês Que eu não adianta Eu vejo as coisas pra fazer Ui Coloquei a mão na frente da câmera Aí eu organizei tudo aqui, ó Os panos de chão Que tava De novo com a mão na frente da câmera Que tava no Uma bagunça Então, eu fiquei 13 dias afastada Fiquei lá na minha mãe Desde o Do dia 3 Que eu dei entrada no No hospital Aí eu fiz o procedimento Depois eu fui pra casa da minha mãe Fiquei lá Aí, tipo, eu passei mal Fui de novo pro hospital E fiquei até ontem Na casa da minha mãe E E eu não posso ficar vendo as coisas Que eu já me esforcei demais hoje Já fiz muita coisa Guardei um monte de roupa Agora eu vou ficar quietinha Vou lá no computador Descansar um pouquinho Porque aqui também tá muito quente Muito quente hoje Hoje tá Aqui tá Aí eu lavei dois paninhos de prato também Que tava ali na água Eu estendi Já já tá seco Esse e esse E agora eu vou lá Um pouquinho Ai, deixa eu apagar a luz Da lavanderia Fiquei de apagar a luz Vou apagar a luz aqui E eu tava nesse bico do fogão aqui Tava me dando muito calor E eu tomei a mol Tô tomando É... Esparte ferrou Com os outros negócios Vai ficar um pouquinho Vai ficar um pouquinho escuro Agora eu vou Deu-se a luz Agora eu vou ficar aqui um pouquinho No... No computador Ver algumas coisinhas Ver alguns vídeos E vou me despedir de vocês Tá? Daqui a pouco eu vou ver se eu... Tomo um banho Eu não sei mais Acho que eu por hoje só Não vou fazer mais nada Então meninas Esse vlog só foi pra deixar vocês a par Do que aconteceu Porque faz acho que duas semanas Que eu não coloco o vídeo no canal Tenho que dar uma olhadinha Que eu vou colocar esse daqui a pouco E coloquei um outro sábado Que é de comprinhas Comprinhas Então foi a última Comprinhas de 2017 E eu nem pude colocar Porque já foi... Antes de ser internada Eu já fazia um... Uma semana Que eu tava com... Com a pedra E eu tava tomando Bastante água E anti-inflamatório Pra eu ver se expelia Mas não expeliu Ela ficou parada lá No... Entre o rim E a uretra Aí ficou inchado Deu infecção E eu tive que ser internada Pra tirar Aí foi retirado E depois de retirado Foi... Eu fui pra casa da minha mãe Depois comecei a sentir muito mal Muita fraqueza Muita dor de cabeça Aí ficou constatado Que eu fiquei... Que tava tendo sangramento Aí eu tomei as bolsas de sangue E depois eu fiquei Duas dias na UTI Com infecção Tomando antibiótico Aí fiquei um dia e meio No quarto E depois eu fui pra casa da minha mãe De novo Aí agora eu to Bem melhor Graças a Deus Cálculo renal Já vem desde meu pai É herança de pai Fazer o que, né? Então meninas Obrigado por assistir esse vídeo Se gostou Dê joinha Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau